No canal aberto desta quarta-feira, na série de reportagens, a importância das visitas domiciliares no combate ao mosquito Aedes aegypti. Esporte, uma agenda completa de arte e cultura, além dos fatos do dia, na capital e no interior. Tudo isso no canal aberto, que vai ao ar do meio-dia e trinta, à uma da tarde. Obrigado.